Quando você vira diamante e tem esse cartão, você tem direito a 15 assentos garantidos com limite máximo de 35 mil milhas. Então, independente para onde eu quero ir dentro do Brasil, a Gol me garante 15 poltronas com valor máximo cobrado de 35 mil milhas. O mês que está rindo deve lá chegar. Ó, vamos lá. Nós temos dois cartões supremos aqui no mercado, né? Nós temos dois cartões supremos aqui no mercado. Esse cartão aqui do C6 Bank, do Smiles e TudoAzul, esses dois cartões que vocês estão vendo aqui, são dois cartões que são voltados ao público, que procuram um cartão sofisticado, cheio de benefícios e tal. O que acontece? O cartão Smiles e Infinite Azul, cada um tem um propósito. Então, assim, o que vale para mim, às vezes, para quem mora em uma determinada região, o cartão não é tão bom assim. Então, eu vou falar tanta coisa aqui, que pode ser que, para aquela pessoa que mora em determinada região, ele não atende. Ele não vai atender. Então, por exemplo, eu moro, tá? Eu moro em São Paulo hoje. O que é melhor para mim? Se eu fosse para olhar custo-benefícios, hoje, para mim, o Smiles é melhor. Porque o Smiles é 10 minutos daqui da minha casa. Eu não preciso ir para Campinas para ir para Ribeirão Preto. Eu pego aqui em Congonhas, direto o voo, daqui da minha casa, ao aeroporto, é 10 minutos. Do aeroporto de Congonhas para Ribeirão Preto, é 50 minutos. E agora, eu vou começar a me acostumar a viajar de Gol, ou de Latam, que é onde eu não preciso ir para Campinas. Campinas, para mim, é muito longe, hoje. Campinas está 1h20 de onde eu moro. Então, ir para Campinas, eu só vou nos momentos que for para viajar de graça. Então, por exemplo, eu tenho uma viagem para Natal, de graça, com azul. Eu vou para Campinas. Eu tenho uma viagem de graça executiva para Paris, para Lisboa e Madrid, de graça, com azul. Então, neste caso, eu vou usar azul. Mas, nos outros momentos, eu vou usar Smiles e Latam. E aí, aproveitando e falando disso daqui, eu quero começar a falar com vocês do Smiles primeiro. Eu quero começar a falar do Smiles primeiro, mas também, antes de falar disso, eu quero mostrar para vocês que ontem eu toquei no assunto do cartão azul, do aplicativo, e eu falei para vocês que cairia meus pontos, que eu teria uma situação diferente hoje. E hoje eu estou assim. Falta menos de 2 mil pontos para mim bater a meta. 1.400 pontos eu bato a meta do azul diamante Brasil. E aí, eu tenho direito a uma passagem grátis, cortesia. Aí, essa passagem eu vou dar para o Mesquita, porque ele nunca viajou de azul, de executiva. Eu vou dar para ele de presente. Não é só a passagem, porque o hotel, a comida, ele tem que pagar para mim. Tá? E aí, gente, ó. Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que meus pontos da azul cairiam? Aqui, ó. Aqui, ó. Caiu, tá vendo? Os pontos do meu cartão, do ponto do Itaú Card, caiu com o acelerador. Lembra que eu falei para vocês? Ontem. Caiu hoje. E hoje, eu transferi os pontos da Porto Seguro para a azul e já caiu também, ó. Então, o que acontece? Eu não estou juntando muito mais milhas da azul. Por quê? Porque agora meu foco não é mais Campinas. Meu foco é São Paulo. Então, qual que é a minha estratégia agora? A minha estratégia é deixar o mínimo possível de milhas da azul. Qual é o mínimo? 500 mil milhas é o suficiente para mim na azul. Por quê? Porque 500 mil milhas eu consigo emitir três passagens grátis. E 500 mil milhas eu consigo emitir a minha passagem. Então, uma nacional, uma nacional e uma internacional. E me sobra milhas ainda. Então, a minha estratégia é o quê? Deixar um pouco de milhas na azul, para caso eu precisar de hotéis que não seja da Aqua e seja da Azul, igual o Resort do Panamá, que eu fiz com a Azul. E assim eu pegaria essa oportunidade com a Azul. Então, 500 mil milhas para mim na Azul é o suficiente por ano. O resto eu taco na Smiles e taco na Latam. Então, a hora que eu completar 500 mil aqui, eu dou uma brecada, né? Eu dou uma brecada e aí eu jogo na Smiles e na Latam. Eu fico nessas duas agora porque São Paulo, para mim, agora é a minha ponte, né? Então, como eu fui para o Panamá e eu usei as milhas da Azul, eu cortei e eu perdi um pouco. Tinha 1 milhão e 700. Então, eu fui para o Panamá, comprei para a Disney, comprei hotéis e tal. Tudo com milhas. Então, foi me sugando, né? Então, agora eu tenho que focar no quê, né? Smiles na Latam e depois eu foco um pouco mais na Azul, tá? Então, só para vocês caírem cientes aí, beleza? Vamos lá. Show de bola, Gabriel. Olha que maravilha. Você sabe, Gabrielzinho, que quando você chegar no 1 milhão, você nunca esquece. Sabia? Legal, né? Muito top, né? Show de bola. Então, vamos lá. Só para que vocês saibam minha agenda para esse ano, eu tenho ainda, esse ano eu tenho Cartagena, Cartagena, Montevidéu, Natal, Portugal, Lisboa, Madri. Isso. Isso mesmo. São meus destinos para esse ano ainda, tá? Vamos lá. A Smiles. Eu sou cliente diamante da Smiles e sou o cliente diamante da Azul, ou seja, eu sou o cliente top do segmento deles no diamante dos dois programas. Bem, o Smiles, hoje, você pode atuar buscando esse cartão através do Bradesco, através do Banco do Brasil e através do Santander. Dentre esses três bancos, qual é o melhor cartão Smiles que nós temos viz e infinte do Brasil hoje? Banco do Brasil. Por que, Leandro? Porque é o seguinte. O Bradesco, você vai ganhar 20 mil pontos bônus quando contrata o cartão. Santander também, Banco do Brasil também, os três empatam. Pontuação, 5,5, 5,5, 5,5. Para quem é cliente do clube, os três empatam. Anuidade, desempatam entre o Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Cada um cobra a sua anuidade. O Santander só tem acesso à sala VIP da Gol, ilimitado, titular e um acompanhante. Bradesco também, Banco do Brasil também. O diferencial deles no segmento do programa Smiles, qual é? O Banco do Brasil tem acesso ao Dragon Pass. O cartão do Bradesco e Santander não te dá acesso grátis ao Dragon Pass. Portanto, o Banco do Brasil tem um plus a mais, que é te dar dois acessos por cartão junto ao Dragon Pass. Então, o cartão do BB, ele carrega dois acessos ao Dragon Pass, acesso ilimitado ao lounge da Gol com um acompanhante e cada cartão do BB, que você pode gerar, também te dá dois acessos ao Dragon Pass. Portanto, o do Banco do Brasil é o melhor cartão Smiles que nós temos hoje em comparação ao Bradesco e Santander. Tirando o Dragon Pass, tudo se empatam, com exceção das anuidades que, por exemplo, eu não pago no Santander por negociação. Cada um tem uma estratégia de não pagar anuidade do seu programa com o seu banco. Bem, o Santander, eu isento a anuidade ligando na central 4243535. O Banco do Brasil, eu tinha ele, tá por aqui o cartão, ou deve ser até esse daqui, deixa eu ver. Ah, não, esse Santander. O Banco do Brasil tá espalhado aqui e tá cancelado porque cobra anuidade. O Banco do Brasil não quis me isentar anuidade por tá aqui, ó. Aqui, ó. O Banco do Brasil não quis isentar anuidade, eu cancelei ele por esse motivo. Ah, não, esse Santander. Essa é a versão antiga. Aqui, ó, essa é a versão antiga. Então, o Banco do Brasil tá por aqui. Ele não quis me isentar anuidade e eu acabei encerrando o contrato com o bebê por esse motivo. Mas se eu entrar na minha conta Smiles, ele mostra lá os cartões que eu tive, né, do Banco do Brasil, tá? Inclusive mostra o bebê lá. Bem, a pontuação desse cartão é boa, é 5,5 pontos, tá? E só existe três formas de você ir para o diamante da Smiles. Comprando o plano, 899 por mês. Ou voando pela Gol e suas parceiras e ganhando milhas qualificáveis para o diamante. E também você usando o cartão Smiles e os pontos indo para o diamante e assim você poder chegar ao status, tá? Só existe três formas de conseguir o status de diamante na Smiles. Quando você tem um cartão como esse, ele facilita você em quê? Ele facilita você aos acessos, por exemplo, das companhias parceiras. Ou seja, junto à America Airlines eu posso chegar lá e ter uma prioridade no embarque por ter parceria, tá? Eu posso também emitir com as milhas da Smiles vários parceiros do programa. Então são, assim, muitas companhias aéreas que estão ali dentro com a Smiles. A Thurks Airlines, Emirates, a Copa, a America Airlines. Tem tantas companhias ali dentro que a Smiles se torna uma plataforma muito forte para poder viajar com as parceiras. E quando eu viro diamante com o cartão ou do programa de alguma forma, eu também tenho o Companion Pass pela diamante, pela Smiles. Devido ao cartão, pela pontuação que eu atingi, pelas viagens que eu fiz ou pela compra que eu fiz do programa. Eu tenho direito a uma passagem de espelho grátis para viajar operada pela Gol na América do Sul. Ou seja, se a Gol vai até Buenos Aires, eu posso emitir uma passagem para mim até Buenos Aires e dar uma passagem de espelho de presente para algum amigo, alguém que eu queira que vá comigo para Buenos Aires. Então a Smiles também te oferece uma passagem por ano gratuita para a América do Sul. Os pontos da Smiles, ela tem um valor X inferior aos pontos que valem da Latam, que valem da Azul. Hoje os pontos mais poderosos dessas três que eu falei é Latam, Smiles e Azul. Bem, os cartões adicionais, cada banco determina a quantidade com isenção ou sem isenção. No Santander eu posso contratar dois cartões sem anuidade para os adicionais. E cada banco tem uma proposta de oferta, tá certo? A anuidade, geralmente, ela passa hoje acima de R$ 1.100. Então dos três bancos, a anuidade é superior a isso. Na renovação do cartão, eu também ganho pontos por estar renovando. Então eu ganho pontos quando eu adquiro o cartão, 20 mil pontos bônus, pagando as quatro ou seis anuidades, dependendo de cada banco, a quantidade de anuidades pode chegar até seis vezes. No Santander é quatro parcelas. Então eu preferi manter o Santander por quê? Porque o Santander não me cobra anuidade desse cartão. Então eu não pago anuidade e ganho os pontos bônus. Então isso que foi legal para mim. Eu mantigo por esse motivo. E como eu uso ele para me manter a categoria diamante, então quanto mais eu ter o cartão e em alguns momentos eu não deixar de usar, eu também trabalho o acelerador com o Santander, no caso o Bateu Ganhou. Então quando tem a promoção Bateu Ganhou, que eu vejo que é factível de atingimento, eu vou lá, faço a promoção, pego e jogo para Smiles. Então sempre eu fiz assim. Não que os pontos Bateu Ganhou me devolvem em pontos qualificáveis. Não funciona. Só que usando o cartão no dia a dia, sim, ele me qualifica para o diamante que eu vou mostrar para vocês que é agora. Então o que acontece? O Smiles hoje, ele acaba sendo um programa muito bom nas regiões onde a Gol e suas parceiras operam. Lá em Ribeirão Preto, por exemplo, a Gol não ia. Porque a Gol começou assim, a Gol ia, parou de ir, foi a Passaredo que fez parceria. Depois a Gol voltou e Passaredo continuou junto. A Gol saiu, ficou Passaredo de novo. E agora, por fim, a Latam se juntou com o Passaredo e a Gol está sozinha fazendo Ribeirão Preto. Então, hoje, para mim, Ribeirão Preto, Gol e Latam são os que vão para a cidade que a minha mãe mora, a Edinho mora. Então é lá que eu estarei, né? Quando você vira diamante e tem esse cartão, você tem direito a 15 assentos garantidos com limite máximo de 35 mil milhas. Então, independente para onde eu quero ir dentro do Brasil, independente para onde eu quero ir dentro do Brasil, a Gol me garante 15 poltronas com o valor máximo cobrado de 35 mil milhas. Isso significa que se eu quiser viajar dia 25, dia 31, virando Natal, Réveillon, Páscoa, Dia das Mães, eu tenho garantido 15 passagens com o valor máximo de 35 mil milhas. Se a Gol fizer Jericoacoara, Jericoacoara, 35 mil milhas. Se a Gol fizer Natal, Natal 35 mil milhas o máximo que será cobrado de mim, independente da época. Então, acaba tendo, além de você viajar em todos os voos, o assento conforto para você e também para todos os acompanhantes que estiverem no mesmo voo que você emitido no mesmo voucher. Então, se eu emitir para mim, para o Mardoc, para o Mesquita, para o Edinho, para o Jean, nós cinco iremos no mesmo voo, na mesma poltrona, cada um na sua, no espaço conforto da Gol, quando eu emito no mesmo bilhete. Então, acaba te dando também esse benefício. O cartão em si, ele vai te pontuar 5,5 no clube, os pontos vão para a Smile direto, você pode trocar no Shopping por vários benefícios que tem no Shopping. e a prioridade de elevar a bagagem, assento, embarque, salavio que o cartão te dá. Como eu falei no início, cada banco tem as suas regras aí. Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL